A mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vindo ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e hoje vamos conversar sobre domínio próprio e autocontrole. Que tema tenso, extenso, profundo, mas não perca o autocontrole. A gente tem gente para falar aqui sobre isso. Para conversar comigo, Paula Emery, psicóloga conhecida aqui do Espaço Feminino. Seja bem-vindo. Obrigada, queridas. Mais uma vez pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Kelly Blima na música. Seja bem-vinda. E se você puder também no bate-favo com a gente. Com certeza. E na cozinha, José Macieira, ele é chefe e hoje ele vai ensinar a gente a fazer salada mix. É isso mesmo? Isso mesmo. Seja muito bem-vindo ao Espaço Feminino. Muito obrigado. O que a gente pode esperar aí dessa salada? Uma salada para a gente, agora, perto de final de ano, vários acompanhamentos. Tranquila, gostosa. Tranquila, saudável, muito gostosa. Qualquer um pode fazer em casa. Qualquer um. Perfeito. Lembrando, você que está em casa, que quem manda nesse programa é você. A gente precisa da sua participação. Os nossos contatos estão todos aparecendo aqui embaixo. Mande seu e-mail. Mande sua sugestão de tema. Tereza, eu queria que me ensinassem a fazer tal coisa, porque não está dando certo aqui em casa. Manda para a gente. A gente arranja alguém que faça. Você tem uma comida típica aí da sua região. Enfim, você manda no nosso programa. O nosso site é Espaço Feminino. Ô, site não, gente. O site é www.boasnovas.tv. O nosso e-mail é Espaço Feminino, arroba boasnovas.tv. O nosso telefone de contato, código 21, 2112-6222. E se você quer assistir mais para frente esse Espaço Feminino, outros espaços femininos que já passaram e também os outros programas todos da Grécia e da Boas Novas, entra no nosso canal no YouTube, youtube.com.br boasnovasoficial. Nós estamos também no Face, no Instagram, enfim, não tem desculpa para não encontrar Boas Novas. Entre lá, compartilhe, dê um joinha, comente, se inscreva. Você é quem faz a Boas Novas estar aqui 24 horas transmitindo Jesus. Meninas, domínio próprio e autocontrole. Eu acho que esse é o ideal de todo mundo hoje em dia, né? Com certeza. Todo mundo tem um pouquinho a aprender sobre isso. O Pente está até agora, no último ano que passou, sempre na listinha dos desejos. Domínio próprio e autocontrole, eu acho que é uma das poucas coisas na vida que tu pode relacionar com tudo. É, pois é. Com todas as áreas da vida. Domínio próprio e autocontrole na comida. Domínio próprio e autocontrole no trabalho. Domínio próprio e autocontrole com os filhos. No casamento. É isso mesmo. É, é controlar as emoções, né? O domínio próprio, se a gente fosse assim, traduzir de forma bem didática. É, bem literal mesmo, né? Porque é um contexto de muitas coisas. Mas, controlar as minhas emoções, os meus impulsos. Isso é progressivo, né? Eu não acordo, nasço da minha mãe e do meu pai. E aí, quando eu começo a falar... Seria tão mais fácil, né, gente? Começo a falar e ali eu descubro... Olha, estou controlando... Papai, mamãe, controla o domínio próprio. Não é assim. A gente é uma relação de exposição, né? Feedback, eu vou percebendo. Aí, eu agio assim. Sempre tem um amigo, um marido, uma mãe perto que dá o retorno. Ou mesmo quebrando a cara mesmo, a gente descobre, né? Pois é. E aí, a gente vai entendendo que domínio próprio, autocontrole, já fala o próprio nome, né? Auto. É uma autogerência. É a gente que tem que fazer, né? Não é os outros que fazem por nós. Existe alguma diferença entre domínio próprio e autocontrole? Sabia que foi essa primeira pergunta que me veio à cabeça quando eu vi o tema? Eu falei assim, autocontrole e domínio próprio. Eu acho que a diferença está muito no nosso linguajar cristão. Porque o autocontrole na Bíblia, ele tem o nome de domínio próprio, né? Mas assim, no trato psicológico, por exemplo, quando eu estou tratando autocontrole, eu estou tratando, de fato, o domínio próprio, que é o controle e a gerência dos impulsos, né? Eu acho que a gente pode testar, assim, tentar diferenciar autocontrole no controle de coisas mais triviais e domínio próprio, eu acho que é mais em emocional, não? Não sei. Eu não sei se pode pôr no emocional, por isso que eu acho que o link está com o evangelho. Legal. Porque se você pensar que eu preciso aprender a controlar progressivamente, porque é uma resposta que eu tenho que dar para a vida, de acordo com o que eu vou me expondo a ela. Então, vamos combinar que o que eu tinha que controlar lá aos três anos de idade era uma demanda. O que eu tenho que controlar hoje aos 41, eu acabei de falar a minha idade. Gente, isso a gente não precisava revelar, né não, Paula? A pessoa bem resolvida com a idade. Fala o seguinte, vou deixar só você revelar a sua, porque é muito... Acabei de falar, foi sem querer. E aí, você tem uma outra, umas outras demandas, um outro nível de exposição que espera-se de você, um outro tipo de domínio próprio, de autocontrole. E justo por isso a gente não nasce com isso, né? Porque cada fase da vida nos cobra uma coisa diferente, né? E é por isso que eu estou... Volto a dizer, é um aprendizado progressivo. O fato de eu também estar na maturidade, eu não me expus a tudo que a vida tem de proporção, né? Eu já tive algumas experiências. Com essas, eu posso até falar para você, olha, Tereza, diante disso, evita agir assim, porque eu já tive essa experiência e agi de tal forma. Agora, eu posso ser exposta a outra e aquilo sim, eu tenho que buscar lá dentro. É, conta até 10. Aquele famoso, respira fundo, conta e depois pensa. Um controle, a gente até ensina em consultório, né? Ontem mesmo eu estava conversando isso com uma paciente, falei assim, vamos fazer um controle de contenção da raiva? Porque como você ainda está muito mais manejada pelo teu impulso do que pelo teu controle, teu autocontrole, seu domínio próprio, a gente vai ter que arrumar uma estratégia para você fazer a contenção da raiva. Bota um gelinho na mão e fica ali quietinha. Alguma coisinha que sempre te lembre que tu tem que segurar onda, né? Não, porque o cérebro faz mesmo, né? Um recurso ao contrário para resolver aquilo ali que está doendo. E aí, a oxigenação vai para um outro canto, né? Aquela que vai viver com um saco de gelo agora, né? Não, é na mão mesmo doendo. Essa questão desse equilíbrio que a gente adquire depois dessa alta disciplina, às vezes é mais fácil a gente disciplinar o outro, mostrar para o outro aonde está o problema e algumas vezes nós dificultamos o que nós sejamos tratados, porque justamente o outro está aberto às vezes para receber, mas nós não, nós nos fechamos quando recebemos uma crítica ou uma puxadinha de orelha. Eita, esse programa vai ser bom, né? Então, se não há uma abertura, não tem o que aprender. Quer dizer, até tenho o que aprender, mas eu estou fechada. Fechada. Não me abro, né? Gente, esse papo vai ser bom e a gente vai conversar muito mais sobre isso, mas antes eu queria ouvir a música Creio, da Kelly. Você pode falar, gente? Ótimo, vamos lá, vamos louvar o Senhor. É todo o Senhor. Deus é o meu refúgio A minha segurança E em meio às tribulações Nele eu me fortaleço Fonte de alegria A minha esperança Nele eu confio E eu espero e aguardo Creio que não falhará Creio que não tardará Pois é fiel a si Fiel a si Creio nos planos de Deus pra mim Cada detalhe Ele cumprirá Eu viverei sim Viverei sim Tudo que Deus preparou pra mim Deus é o meu refúgio A minha segurança E em meio às tribulações Nele eu me fortaleço Fonte de alegria A minha esperança A minha esperança A minha esperança Nele eu confio E eu espero e aguardo Creio que não falhará Creio que não tardará Pois é fiel a si Fiel a si Fiel a si Creio nos planos de Deus pra mim Cada detalhe Cada detalhe Ele cumprirá Eu viverei sim Viverei sim Tudo que Deus preparou pra mim Pra mim E nada E nada deterá O seu agir Os seus planos não se frustrarão Não Eu posso crer Posso crer Posso crer Creio que não falhará Creio que não tardará Pois é fiel a si Fiel a si Creio nos planos de Deus pra mim Cada detalhe Ele cumprirá Eu viverei sim Viverei sim Creio nos planos de Deus pra mim Cada detalhe Ele cumprirá E eu viverei 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 Eu sei Que eu viverei Tudo que Deus preparou Pra mim Eu quero reconforte Ei de anotar alguma coisa ou perder algum passo aqui no preparo dessa salada, vai estar tudo lá no site. Não entre em pânico, não preemos cânico, que está tudo lá, meninas. E agora bora aprender, porque isso é muito light, eu estou vendo, não é não? Muito light. O que a gente precisa para fazer essa salada mix? Vamos lá, nós temos aqui tomate cereja, brócolis, champignon, ovo de codorna, creme de leite, mostarda, o azeite a gosto e o mel. Só isso? Só isso. Agora, eu notei aqui, tem dois tipos diferentes de tomate, é o mesmo tomate? Hoje, quando eu fui lá no fornecedor, ele tinha esse daqui, que é um tomate alaranjado, né? É uma outra qualidade, mas porém, o mais comum de se encontrar é esse aqui, o vermelhinho. Se não tiver o amarelo, não tem problema. Não, esse aqui, na verdade, eu estou só para enfeitar. Ah, mas está bonito, gente. Vamos lá, então vamos aprender o que a gente precisa. Vamos, nós precisamos primeiro fazer o cozimento do brócolis. As pessoas, às vezes, colocam o brócolis na água quente e deixam muito tempo, além de perder a propriedade, ele dá aquela cor escura, feia, opaca. Sem graça. Então, no máximo, cinco minutos depois de a água ferver, vou pedir que aumenta aqui um pouquinho. Por favor. Então, a proporção para a salada, Teresa, é que nós possamos colocar as coisas mais ou menos do mesmo tamanho. Perfeito. Para dar uma harmonia bacana. Inclusive o brócolis. Isso, também. Olha, gente, a gente está cortando o brócolis, esse brócolis não é diferente de nenhum brócolis que a gente encontra no supermercado, né? Nenhum. Tem aqui, é um brócolis americano. É diferente daquele que tem um montão de florzinha. Perfeito. Essa salada acompanha bem com churrasco, agora no final de ano, com um pernil, um peru. Qualquer coisa, né? Com certeza. É uma salada muito agradável. E fácil. De fazer. Como é que você descobriu essa salada? Na verdade, eu na gastronomia, hoje eu dou aula. Então, a gente pesquisa muito. Às vezes até inventando em casa, né? Tirando o que tem na geladeira e testando, sai uma coisa dessas. Hoje, na minha casa, na realidade, foi transformada num laboratório, né? É o Instituto Macieira, onde nós damos curso de gastronomia. E as horas vagas que eu tenho, estou lá fazendo alguma arte. O cara passou o dia inteiro ensinando gastronomia. Na hora vaga, vai pra cozinha inventar a história, né? Isso aí. Então, a gente vai inventando e uma coisa dá certo, outra não, mas faz parte. Você que está assistindo em casa e não leva a gente pra cozinha, ou até leve, gostaria de se especializar, os contatos aí do Instituto Macieira vão aparecer na nossa tela. Estarão no nosso site. Procure. Né? Está cheirando já esse brócolis, só de cortar, né? Relacionei aqui, ontem fazendo sobre a salada, relacionei aqui a cada cor desses ingredientes que estão. Então, tem ali o vermelho do tomate, né? Uhum. Vermelho, que é o vermelho sangue, né? Do tomate. E aí, classifiquei esse vermelho como esse ano que nós passamos aí no meio político, né? É, meu irmão. Os... Desse jeito. Os maus políticos, nós viemos cortando na carne os corruptos. Uhum. E acreditamos que não vamos mais passar por isso no nosso país. A Bíblia diz que as maus, as maus companhias corrompem os bons costumes, né? Então, finalmente, o brasileiro está acordando e tentando cortar essas maus companhias aí pra ver se o Brasil dá uma respirada, na verdade. Justamente. E aqui o champignon e palha, né? Que vem relacionado com serenidade. Então, a gente precisa de serenidade nesse momento. Não podemos ser comodistas, mas nós precisamos de serenidade pra poder participar desse início, dessa mudança. Perfeito. E aí vem, depois disso, o verde. É o verde esperança, né? É. Que nós temos que ter essa esperança em algo melhor para o nosso país. Existe. Dá tempo ainda, né? Com certeza. Olha, gente. E aí, o ovo de codorna e o creme de leite. O branco da paz, né? Representando o branco da paz. Aqui nós temos a mostarda, né? A mostarda que a própria Bíblia diz, né? Que se tiver fé como um grão de mostarda, você vai pedir um monte pra ir daqui pra ali e ele vai, entendeu? Fará coisas impossíveis. Então, a mostarda é o menor grão do mundo, é o único grão que não foi, não conseguiram modificar cientificamente, viu? Então, nós temos aqui algo até que é relacionado na Bíblia. Legal. O mel, o mel, o mel que é uma coisa que esse amarelo ouro do mel, que é uma coisa interessantíssima, que é o mel, tem várias propriedades de muitos anos. É verdade. Realmente, na Europa, as árvores onde as abelhas faziam a colmeia, era propriedade do governo. O governo tomava e lavava a escritura como propriedade do governo. Que tal. Então, nós estamos usando aqui o mel representando isso. E essa receita foi inspirada realmente nisso. Acreditamos, temos a esperança, temos aí a paz. E eu tenho certeza que esse Deus que nós confiamos e acreditamos que nós vamos ter dias e anos de melhores nesse país. É, que nesse ano que está começando aí, a gente põe pra trás, né? Essa corrupção e esse sangue que está sendo derramado no Brasil e se apegue à esperança, ao amor, à paz. Com certeza, com certeza. Pra buscar por dias melhores, né? Porque o brasileiro merece, o brasileiro, apesar de todas as dificuldades, está sempre sorrindo, está sempre alegre, vive com o que tem. E bola pra frente, porque, como ele mesmo disse, se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, num ano novo melhor, a gente vai precisar fazer nada. A gente só vai precisar dizer, é isso, e Deus vai fazer. Fica a dica, né? É isso aí. Como é que está o nosso brócolis? Aí, ó. Ele parece que até... Cinco minutinhos. Melhorou, né? Deu uma avivada nesse verde dele? O ideal é que você deixe cinco minutinhos, olha como é que ele fica um verde bonito. Aqui, nós temos o tomate cereja, pra me adiantar aqui. Claro. É interessante que se corte ao meio, se ele estiver muito grande. Porém, existe uma qualidade, que ele é menorzinho, está até nessa embalagem aqui, que é um caixinho de uva. Ah, legal. Deixa eu mostrar. Esse também não é tão difícil de achar. Esse já é menorzinho. É, comparado. Então, se for esse tamanho, pode colocar, mas já desse tamanho aqui, ó. Comparado com esse, realmente, quase a metade, né? Vocês podem notar. Então, aqui, nós vamos cortar o meio, o tomate cereja, que fica assim, cortadinho. E vamos... Já foi aqui já higienizado. Vem cá, tem gente que nasce, que nunca vai aprender a cozinhar mesmo, é preguiça, como é que funciona isso? Porque tem gente que diz, olha, eu tenho várias dovas, não nasci pra cozinhar. É assim mesmo? Eu sempre digo o seguinte, as pessoas não estão ainda, enquanto não se lançaram. Quando se lançam, se apaixonam, e aí começam a descobrir coisas novas e se apaixonar pela astronomia. Como é que tu descobriu a tua paixão? A minha paixão, na verdade, vem de muito tempo, né? Na minha infância, nossa situação era muito difícil, a gente cozinhava, ajudava a minha mãe, meu pai gostava muito de cozinhar. E aí veio essa paixão pela alimentação. E aí abriu um restaurante, e aí veniu-se útil e agradável, tive que ter o conhecimento pra poder levar, né? Claro. Então eu busquei o ensinamento, fiz faculdade, fiz pós-graduação, e hoje estou na docência. Hoje tu ensina, legal, muito legal. Deixa eu te ver aqui. Tá quase bom esse brócolis, não é? Já está bom. Ó, essa é a cor que o nosso brócolis tem que estar. Um verde bem vivo, né? Um verdinho, ó. Que lindo. E o cheiro bom. Hum! Gente, eu sei que televisão não sente cheiro, mas quando você estiver em casa, você vai sentir o que a gente está sentindo aqui. Está cheiroso. Ah, tem que dar aquele choque térmico, né? Esfriar, ele é um pouco justo. Ele vai pra ser salada, então nós vamos dar um choque térmico aqui com água mesmo, corrente. Tirou uma vez, ele já vai esfriando. A segunda aqui, ó. Dá pra ver aí, gente? Estamos molhando com água geladinha pra dar um choque térmico. Isso ajuda a interromper o cozimento, né? Pra ele não ficar muito mole. Isso, senão ele continua com o cozimento. E aí vai amolecendo. Até porque vai ser uma salada, nós vamos comer ela em temperatura refrigerada, né? Então daqui, vamos colocar agora... Junto com o tomatinho. Vou botar aqui no chumate. Até agora é só uma coisa boa. Tomatinho cereja. O tomate, ele é um pouquinho mais adocicado, né? Mais gostosinho de comer, não é não? É. Ele é um tomate muito saboroso. E esse amarelinho, vamos usar? Vamos usar no final pra decoração. Fique curiosa agora, gente. Rodãozinho aqui pra você ver. Gente, simples até aí, né? Botamos o brócolis na água quente, tiramos, damos o banho de água gelada, cortamos o tomatinho ao meio. Nada que a gente não possa fazer em casa. Tranquilo. Não tem dificuldade nenhuma. E acompanha qualquer proteína que você tiver em casa no dia, sem problema. Delícia. Ainda dá um ar de gourmet, né? Na comida, parece chique mesmo. Fica a dica, mulheres que estão em casa, queiram surpreender aí o marido. Uma coisa light. Mas isso é bom, né? Pra autocontrole e domínio próprio, conseguir comer uma saladinha light dessa. Acho válido. E aí? Vamos aqui colocar o brócolis. Já tá colorido. Agora vai entrar o ovo de codorna. Eu gosto. Que é também um pouquinho de proteína aí, né? Aqui você pode começar a fazer a mistura antes de você colocar o creme. Aham. A cor já fica linda, né? É mesmo. Entra aqui o nosso champignon. Olha, gente. Virou um monte de salada. Rende muito. Rende muito isso. Se quem quiser fazer, deixar assim o molho à parte, também pode. Molho, mostarda e mel. Vou colocar o molho de mostarda com mel. Já tá aqui o creme de leite. O mel é opcional, tá? A pessoa coloca se quiser. Aqui, ó. Eu posso aqui, ó. Colocar o azeite a gosto. Ai, azeite é uma delícia. Tudo fica bom com azeite, gente. Olha isso. Nada difícil até aí, hein, mulheres? A gente nem teve que cortar o champignon e o ovo, foi tudo inteiro. Eu vou temperar com sal temperado. Eu ia perguntar se precisava de um salzinho aí. Sal temperado. Ai, gente. Eu quero essa receita. Eu quero fazer isso em casa do meu marido, pra minha filha. Vou assinar um beijo pra minha família que tá me assistindo em casa, que me apoia aqui. Ó, tem toda uma estrutura pra eu poder estar aqui com vocês, fazendo espaço feminino. Muito obrigada. E eu vou fazer isso em casa, pra vocês. Aqui já tá já mistura da mostarda com o creme de leite. E se ficar assim apertado, gente, bota tudo pra dentro e mistura que dá no mesmo, não é verdade? Pronto. Gente, isso tá muito bonito. Olha isso, gente. Pro final do ano, em casa. Pra qualquer dia do ano, um jantarzinho diferente em casa. Sem sujeira, sem fritura, sem nada. Vamos aqui. Olha. Tá um colorido. E os nutrientes que estão aí são incontáveis, né? Pronto. Feitinha a nossa salada. Simples assim que tem. José, eu vou te pedir um favor. A cozinha é sua. Nós somos quantas? Três? Daqui a pouco eu volto pra experimentar contigo. Preparar três pratinhas aqui pra gente. Muito obrigada por participar do nosso espaço feminino. E você que tá em casa, lembra mais uma vez. Os ingredientes, modo de fazer, bem como o contato José, estão lá no nosso site. Entra logo depois do programa, a produção vai colocar lá no ar. www.boasnovas.tv. E agora voltando pra nossa sala. Menina, vocês viram essa receita? Nossa. Vocês gostam de salada? Eu nem perguntei, né? Mandei fazer. Muito, né? Pouco não. É, fazemos parte do mesmo clube. O bom da gente é que é tudo, né? Deu sopa, tamo lá. Foi Deus que criou, então até a gente mesmo. E não faz mal. E outra, não precisa ter tanto autocontrole e domínio próprio, a gente já pode comer que faz bem. É. Tem que ser feliz ali, né? Início de ano, assim, depois de tudo aquilo. Ai, gente, a gente come muito, né? No final do ano é tanta coisa gostosa. Como é que diz não pra tudo aquilo? Como é que tem domínio próprio no final do ano? Vai lá, psicóloga. Ainda mais assim, né, pronto já, que você nem tem o que fazer. Ai, adoro, faço. Ai, você chega na casa da mãe, da sogra, tá tudo lá te esperando, olhando pra você e perguntando, vem, como vai demorar quanto? Não, é aquelas coisas que às vezes a gente só come nessa época. Então, tipo assim, se eu não experimentar agora, só ano que vem, como é que lida com isso? Então, e faz o exercício, né? Domínio próprio progressivo o ano todo. Pra poder dar uma escapulida. Pra poder escapulir no final do ano e aí conseguir manter a linha no resto do ano. Vem cá, como a gente terminou o último bloco falando sobre como o autocontrole e o domínio próprio servem pra tudo que é área da nossa vida. E eu imagino então que isso deve se tornar uma das coisas mais difíceis pra se tratar então, quando tem um problema com isso. É verdade? É. O que eu recebo muito em consultório, pode ser, tem outros assuntos, né, mas correlacionados ao autocontrole e ao domínio, geralmente são pacientes que tem muita base de ansiedade. Legal. E aí, por conta da ansiedade, busca aquilo que a gente falou antes no outro. Compensação, né? A compensação imediata, né? Essa, essa, esse benefício, né? Essa, essa, essa autovalidação mesmo. Então, às vezes a pessoa não encontra num relacionamento, quer se relacionar com alguém, mas não, não é correspondido, não sabe fazer, não tem essa habilidade social pra estabelecer o laço. Aí, a pessoa às vezes come demais, a pessoa às vezes compra demais. É, é importante falar porque às vezes a gente pensa em compensação e vai logo pra comida. Não. E a gente pode compensar em muitas coisas, coisas que são pro bem como coisas que também são pra mal, é. Prostituição. Isso. É, fumo, drogas, bebidas. E é engraçado que a nossa sociedade, ela tá tão limitada por conta dos seus preconceitos, que se a gente falar assim, olha, ele tá usando droga, nossa, drogado. Mas a base de compensação do drogado, da ansiedade que ele tem, que ele quer exercer com essa compensação com a droga, é a mesma da mulher que compra compulsivamente. É a mesma da pessoa que assalta a geladeira. É, então assim, porque a sociedade aprendeu a não aceitar esse, a rotular esse e o outro é como se fosse uma compulsão branca. Mas se você observar... Pecadinho, pecadão, né? Pois é, todos estão com a mesma limitação. A patologia é praticamente a mesma, né? E o que eu acho interessante é quando a Bíblia mostra pra gente como fruto do Espírito. Eu ia falar isso. Aí é mais intenso. Porque dentro da sociedade não cristã, é uma compensaçãozinha, você merece. Você merece capulir aqui, você merece ceder ali, dois, daqui a pouco tá o ano inteiro, né? Cedendo. E quando a Bíblia vai falar a respeito, citar o autocontrole como fruto do Espírito, vai nos levar pra um nível mais profundo de que eu entendo que eu sozinha na minha carne, na minha humanidade, eu não consigo esse autocontrole. Nós temos profissionais como a doutora que está aqui que podem nos ajudar muito, que podem ser instrumentos de Deus pra nos ajudar, pra nos sinalizar. Porque às vezes a gente também, quando é crente, Kelly, a gente acha muito que do céu vai vir tudo. E a Bíblia diz que a gente tem que fazer a nossa parte também. Com certeza. Com certeza. E procurar pessoas. É um preconceito quando se fala em psicólogo e psiquiatra. Infelizmente. Mas a gente trata diabetes, pressão alta, mas ninguém trata cérebro, ninguém trata emoção, ninguém trata coração. Por que esse preconceito todo? É, infelizmente. Se a gente for pensar nisso, né, que você estava falando, a gente apresenta essa fé inabalável, essa fé que cura enfermo, que expulsa demônio, e aí na hora do autocontrole, do domínio próprio, a gente falha. E é pecado. Aí a gente derruba tudo, aquilo que a gente estava conversando sobre a reputação do reino, né? Aí o que adianta? Ela se moveu, ela, no seu caso, né, cantou louvores, adorou, o outro botou a mão, o outro foi curado. Aí quando eu fui falar com ele lá nos bastidores, homem descompensado, sem autocontrole, sem domínio próprio, exacerbado. Aí o que você vai ficar no frigir dos ovos? O interessante é que a vida que Deus tem para nós, e nós sabemos disso como mulheres de Deus, nós sabemos que é justamente nos ajudar a entrar nesse caminho de equilíbrio, que é onde tem equilíbrio, é onde a gente vai desfrutar realmente da vida abundante que ele tem para nós. E ele não nos chamou como seres perfeitos, ele já sabia que éramos quem somos. É verdade. Então, mesmo assim, ele nos escolheu, nos atraiu para ele. Ao invés de nos dispensar como alguns amigos por causa de alguma falta de autocontrole em alguma área, às vezes nos colocam para esse canteio, Jesus não. Ele abre um caminho e diz, eu quero você, vinde a mim, todos vocês. Por isso que diz que igreja é um hospital, né, igreja é lugar de maluco, igreja é lugar de enfermo, igreja é lugar, porque é o que a gente é, a nossa natureza é essa. E é a igreja, como você falou, é o lugar onde eu entendo, eu vou para ali, eu preciso de ajuda, e eu vou ser ajudada por Deus através do próximo também. É, e a gente continua indo na igreja, e continua indo na igreja, por quê? Porque a gente entende que nós somos um trabalho em progresso, e que a gente precisa estar se apegando ao que não traz o quê? Ao que não traz esperança, é o que não, eles continuam animados para continuar exercitando, procurando ser como Jesus, que esse é o ideal, né? E você não vê em nenhum momento na Bíblia, o Senhor, ele, como você falou, não acolhendo. Ele, em momento algum, ele deixa de acolher, ele não pactua com o pecado, mas ele não deixa de acolher em momento algum, tanto que ele fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Foi falta de ausência de erro ali? Não. Nem de domínio próprio, pelo amor de Deus, nem de domínio próprio, né? Porque o que aconteceu com Davi ali foi a ausência de domínio próprio, a ausência de autocontrole quando ele deseja a mulher do outro. Mas ele olha para aquele arrependimento e acolhe. O Senhor olha para Davi e acolhe, ele não julga, ele não rotula, agora você nunca mais funciona. Não, ele acolhe na limitação e capacita para que ele com a experiência aprenda. O que diferencia Davi de muitos outros casos na Bíblia que a gente vê, que são os resultados de consultório que a gente observa em cada paciente, são as escolhas. A técnica é a mesma, o profissional é o mesmo, né? A gente acha interessante que às vezes a gente olha os personagens da Bíblia e a gente endeusa tanto e a gente acha que são santos, pessoas inatingíveis, porque na verdade eram todas pessoas iguais a gente que existe hoje, com patologias todas iguais a gente que existe hoje. Para quê? Para a gente se relacionar, para a gente aprender com eles, não para a gente achar que eles eram seres inatingíveis, não é verdade? E aí a gente observar aqui, qual a diferença, como a gente conversa, do fruto, né? Por que a vida dele teve todo esse avanço, toda essa proporção, todo esse ganho, todo esse reconhecimento? Porque diante de cada escolha, ele fez uma escolha diferente com a experiência que ele teve. Ele não ficou letárgico, ele não retrocedeu, ele nem ficou inerte. Isso não quer dizer, gente, que porque a gente por alguma circunstância ficou ou teve uma dificuldade que outra pessoa não tem, que as promessas de Deus não vão se cumprir na nossa vida, que as coisas não vão acontecer. O importante é a gente reconhecer que está com um problema. Isso, isso já é progresso. E não deixar esse problema tomar conta da gente, procurar ajuda para vencer ele. A partir da hora que a gente venceu, poxa, Deus morreu na cruz para que a gente pudesse ter vida, para que a gente pudesse ser perdoado. E a gente é perdoado diariamente. Isso aí. É um exercício diário, não é? A gente tem que gastar mais tempo com aquilo que é a nossa debilidade. Aquilo que a gente já avançou, eu influencio o outro. Já avancei nessa área, então eu vou me associar a uma pessoa que não avançou naquela área e vou ajudar ela. Mas aquilo que eu não avancei, eu vou gastar mais energia naquilo, vou pôr foco naquilo. Procurar ajuda, me associar a pessoas que me levantem naquela área. Precisa. Ao invés de procurar pessoas que somem comigo no meu discrédito, vamos dizer assim. Porque essa é a tendência, infelizmente, de se associar a quem mais se parece com a gente. Naquele meu defeito, naquele meu erro, não vai haver progresso. Porque a Bíblia vai dizer pra gente que podem dois cegos, um cego pode guiar outro cego, vai dar ruim, vai ficar difícil. Interessante que o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 9, acho que a partir do versículo 24 até o 27, ele vai fazer uma analogia entre atleta e entre soldados. Ele vai dizer, vocês não sabem que todos os que estão dentro de um... Como é que chama? Dentro do auditório? Uma arena. Uma arena, é. No estádio. No estádio. Vocês não sabem que todos aqueles que estão dentro de um estádio correm. Mas todos correm, mas apenas um vai levar o prêmio. E ele vai dizer... Aí ele faz a analogia e vira pra nós e diz, corram de tal forma que alcanceis. E aí ele vai dizer que todo aquele que luta, ele deve lutar pra poder vencer no seu objetivo, ganhar. Então, é um incentivo pra nós de que todos nós somos pecadores, todos nós temos as nossas deficiências, mas nós estamos num trajeto... Rendo pro nosso alvo, né? Nós temos um alvo, como você falou, não ganhou aqui, mas você tem que continuar prosseguindo. Correndo a carreira, né? Correndo atrás daquilo que você, o Espírito Santo, vai te falar. Vambora? Vai, levanta de novo. Kelly, Paula, a gente precisa de um break, mas já já a gente volta falando mais sobre domínio próprio e autocontrole. Já já. Voltamos com o Espaço Feminino. E se você ligou a sua TV agora, eu sou Tereza Gomes. É um prazer estar aí na sua casa. Você ligou a sua televisão e escolheu programação de qualidade. Parabéns, você é campeão. E se você gostaria que a Boas Novas continuasse produzindo essa programação e nesse ano novo que está se iniciando, trazer projetos novos, digitalizar a programação, contribua, faça parte dessa história, seja um semeador de Boas Novas. O nosso contato é código 21, 2112-6300. Ligue, vai ter uma equipe pronta para te atender e te dar mais informações sobre como você pode contribuir para que a gente continue transmitindo 24 horas Jesus. E no último bloco, eu estou aqui com Paula Emerick e com a Kelly Blima. A gente conversou sobre como a gente, então, enfrente a dificuldade e deve continuar tentando. Isso. Porque isso vai nos forjar e nos ajudar a criar domínio próprio e autocontrole. Não é, Paula? A gente estava falando aqui de Salomão, né? Vou até ler que eu até peguei o texto aqui, ó. Lê aí, lê aí. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Legal, o que domina o seu espírito, achei isso muito legal. Porque o que isso quer dizer? Na dificuldade, não deixa a dificuldade te dominar. Isso, as circunstâncias, elas sempre vão acontecer. Sejam na nossa vida secular, seja dentro da igreja, seja em casa, na família com o filho. Mas a escolha é nossa. E também não se punir, né? Como Jesus nos acolhe, a gente nos acolhe a si mesma. Nos acolhe e acolhe o próximo, né? Olhar pra gente, não com um olhar de condescendência, mas com um olhar de compaixão. Poxa, eu já avancei em tantas áreas. Nesse momento eu falei. Talvez nesta mesma história, num outro momento, eu tenha um avanço, né? Porque também a gente vive uma vida de tanta condenação, não sei se vocês observam isso. Sim, com certeza. E as pessoas ficam lá com as suas mazelas, com as suas incapacidades, com as suas limitações, sem até coragem de falar com alguém, sem coragem de pedir ajuda. Por quê? Porque vai ser julgado, vai ser combatido, constrangido. Gente, Deus sofreu, Jesus sofreu tudo aquilo pra que a gente tivesse vida. E a gente não admite sofrer nem um pouquinho. Você tá dizendo muita coisa certa, meu Deus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus era homem, que nem a gente. Se ele venceu o mundo como? Tendo bom ânimo, é receita do bolo pra gente. É isso mesmo. E você vê que ele, você citou esse texto, e ele, antes no Jet Semen, ele estava, quem olha fala assim, ele estava quase cedendo. Ele estava quase deixando. Parece, né? Pra trás, né? Pai, se possível... Sabe o que é isso? É a nossa natureza. É isso mesmo. Porque a gente olha ele falando aquilo e fala, pô, se fosse eu, eu teria cedido. Então a gente olha, pô, eu fazendo essa cara aí, sofrendo isso aqui, já tinha cedido. Então Jesus já estava cedendo. Opa, eu tô me comparando com Jesus ou tô comparando Jesus comigo? É. Entendeu? Mas essa autodisciplina dele, de mostrar a fragilidade dele, quanto homem, não tá dando. Eu acho que eu não vou conseguir. Mas eu tô aqui. Mas, depois de tudo, que se cumpra em mim a sua vontade. A nossa vida com Deus é justamente essa. É forte, né? Desse autocontrole é, eu abro mão do que eu quero, pra poder viver o que você quer. Eu abro mão desse meu desejo que me domina, pra ser dominado pelo teu espírito, pela tua palavra. Esse é o nosso maior... Eu ontem, estava conversando uma coisa com o meu esposo, vou abrir aqui, meu momento de cozinha. Amigas. Tem o meu marido. Aí, alguma coisa a gente conversou, que não vem ao caso, e eu tava... Aí ele falou assim, mas aí eu não vou fazer isso. Eu falei assim, não, você vai. Aí ele falou, eu vou. Eu falei, vai amor, você é porque a gente faz as coisas porque a gente tem um Cristo a agradar. A gente não faz as coisas porque o que esperam de nós, ou porque ele foi bom com a gente, ou porque aquela pessoa considerou, reconheceu, não. A gente faz as coisas porque eu trabalho pra aquele cara que tá lá em cima me olhando, me beneficiando, me abençoando, me dando graça. Gente, ninguém aqui é modelo, tá? A gente tá aqui falando, mas eu tô aprendendo com o que ela tá falando, eu tô aprendendo com o que ela tá falando. Eu sou um trabalho em progresso, sabe? Eu também. Às vezes a gente acha, assim, domínio próprio, autocontrole, palavras grandes, difíceis, às vezes até confrontadoras. Eu tava falando com vocês no intervalo que eu gosto de relacionar essa palavra com outra palavra que é bem menor e que as pessoas usam muito mais. Qual? Equilíbrio, moderação. Porque a partir da hora que você atinge o equilíbrio, você, consequentemente, atinge outras coisas da vida, né, Paula? A Bíblia diz que Deus não deu o espírito de medo pra gente. Ele deu o espírito de força, de coragem e moderação. Tudo tá ali no fruto, né? Tudo que a gente tá falando aqui, se você pensar, eu amo a Bíblia por isso, as consciências científicas que chegaram agora, que já estavam escritas há mais de dois mil anos atrás, quando você fala moderação, aí a ciência fala assim, seja flexível, equilíbrio, né? Tenha consciência dessa falta de domínio, dessa falta de autocontrole, a Bíblia, analise um homem a si mesmo. Não dá tanta importância, tanta ênfase pra confusão. A Bíblia diz, tenha bom ânimo. Então, assim, se a gente for pensar, mudou só o rótulo. Mas o conceito, ele é o mesmo há mais de dois mil anos. E tá tudo disponível. E é um exercício mesmo. A gente falou, a Paula falou muito sobre domínio próprio, esses conceitos, o que mais vem no consultório dela é ansiedade. E a Bíblia responde também sobre isso. Ela diz, nós não temos que andar ansiosos com o que temos que beber, o que vestir. Se o Senhor veste os lírios dos campos, o que mais vão parar por mim? Se ele dá comidinha pros filhos, ele cuida dos passarinhos que nasceram. Mas por que eu tô tão preocupada? É verdade. E a partir da hora que eu deixo de me preocupar com isso e passo a me preocupar com as coisas do céu, gente, naturalmente as coisas vão vir. É, deixar de fazer tanto drama ali na situação. Mas eu achei interessante, voltando um pouco mais, porque a gente tá falando mais de Bíblia do que... Isso é fantástico, porque a gente já deu ele razões, porque a Bíblia nos ensina sobre isso. Mas esse paralelo que eu fiz aqui, na verdade, são recursos que eu trabalho com teoria cognitivo comportamental. Então, a gente trabalha o tempo todo o que o meu cérebro reconhece pra mudar o meu comportamento. Era isso que eu ia te perguntar agora. Não vos conformeis com esse certo. Então, assim, se eu falar assim, ah, quais seriam umas cinco dicas pra que a gente desenvolva uma questão... Eu vou falar as palavras da minha mente agora. Vai, doutor. A intimidade. Não, eu achei bacana aquele exemplo que tu deu do gelinho. Então, eu queria perguntar, tipo assim, o que coisas práticas que nós podemos fazer em casa? O gelinho é um recurso de contenção. Pra nos ajudar. Da raiva, do impulso. Mas a gente pode pensar em estratégias pra o controle. Então, se a gente pensar assim, uma, qual seria? Primeiro, ter consciência. Lembra que a gente falou lá no início? Consequência. Sim, reconhecer que eu tô falha nessa área e preciso focar, botar o olho nela. Aí, outra que eu posso pensar, ah, ser flexível. Flexibilidade é uma coisa que me ajuda muito, porque eu paro de julgar os outros com a minha lupa. Por que que ele não agiu assim? Ah, eu vou agir impulsivo porque eu esperava dele que ele tivesse esse comportamento. Não, seja flexível. O outro não é você. Você tem um contexto de vida, você tem um histórico de vida e o outro tem aceitação. Outro que a gente fala de estratégia também é o bom humor, gente. Como tá faltando bom humor? É verdade. Que a Bíblia, que a gente falou aqui do bom ânimo, né? O bom humor, olha pras coisas com mais tranquilidade, mais leveza. Ele fez assim, não, ele fez assim porque ele tem isso pra dar. Ele dá o que tem dentro, né? A Bíblia não diz que a boca fala que tá cheio, o coração. Porque o coração tá cheio. Você age diferente porque você tem outra coisa pra dar. Sorria. Seja leve, né? E faça as coisas assim que são importantes. Não leve tanto tudo ao pé da letra. Porque o inflexível, ele tem essa tendência, né? De ser rígido. Não tenha tanta rigidez. Toda a verdade, né? Nossa, eu acho legal também aquilo que a Bíblia diz. Ame uns aos outros e do jeito que você gostaria de ser amado. Isso, pronto. Porque às vezes a gente cobra tanto, mas a gente não para pra pensar. Poxa, se eu errasse nisso, eu gostaria que me tratassem do jeito que eu tratei aquela pessoa. É verdade. Era isso que eu queria que fizessem comigo. Mesmo que você esteja certo. Porque às vezes o jeito que você lida com uma coisa é onde você perde a sua razão. É, espera o bom momento, né? Eu estava me lembrando que à medida que a gente vai falando sobre o domínio próprio, a gente fala que quem não tem domínio próprio é como se fosse alguém fraco. E na verdade, a palavra domínio próprio, justamente no original, ela quer dizer força. Legal. Então, às vezes, caminhando com Deus, a gente vai abrir mão de algumas coisas. E não é fácil. Que parecem que nos tornam fortes ou que fazem quem nós somos. Quando, na verdade, elas não deveriam fazer parte de nós. Mesmo porque nós não pertencemos a esse mundo, né? Isso, isso aí. Então, a gente vem pra Cristo com uma bagagem, costumo dizer. E chega uma hora que a gente vai ter que começar a deletar algumas coisas que não fazem parte. Limpar o HD, né? Isso aí. Que besteira. Deixa Deus limpar. Decisão, né? Decida fazer diferente. Gente, deixa Deus limpar o teu HD, meu filho. Se apegue com as coisas do céu. É, não se preocupe com o que você tem que beber ou vestir. Sorria, leve a vida levemente. Isso já é um bom começo pra você começar a ter um pouco mais de leveza. Pra quê? Pra diminuir a ansiedade, a depressão. Todas as coisas que te impedem de ter autocontrole. É verdade. E viva! A vida é feita pra isso. Às vezes, é a gente que complica. Tudo muito fácil e a gente complica. A gente vai pro break. Já, já a gente volta com mais Espaço Feminino. Gente, a gente falou tanto que eu já tô voltando me despedindo. Eu gostaria de agradecer a Paula e a Kelly e o José por participarem no nosso Espaço Feminino de hoje. Lembrando que os contatos deles estão todos no nosso site. Dois, três. Procure ajuda. E eu queria que, antes da gente terminar experimentando essa salada, cada um desse uma consideração final aí. Você sobre a comida e as medidas sobre o nosso tema de hoje. Vamos lá, José. Reunindo tudo, a esperança do nosso povo brasileiro de não passar mais porque nós passamos. Esses corruptos mataram muitas pessoas. Quando a pessoa vai procurar um atendimento médico e perde o seu ente querido, assim como eu perdi um, eles fazem parte dessa história. E hoje nós estamos realmente vendo uma mudança. Então, há esperança. É isso aí. Há esperança, Paula. Queridos, é o equilíbrio da vida, a gente planejar o nosso futuro e se esmerar em ser aquilo que nós fomos chamados para ser. Porque da mesma forma que ele nos acolhe, ele também nos capacita. Então, dá para ter desculpa aí de que eu não consigo. Uma das questões foi essa. É possível? É possível, não é impossível, né? Com certeza, doutora. E ano novo, tudo novo, atitudes novas. Deus tem muito para você nesse novo tempo. Que Deus te abençoe. Gente, enquanto a gente experimenta aqui essa comida, eu gostaria de agradecer você que abriu um espaço no seu dia para ouvir o que a gente tinha para conversar e conversou junto com a gente. Nós voltamos, temos espaço feminino aí todos os dias. E é um prazer poder dividir essa tarde com você. A gente termina com música. Tu és digno. Kelly, é contigo. Vamos lá. Bora, gente. As coroas que ganhei entrego a ti, se louvores recebi, eu devo tudo a ti. Pois não há nada que se possa comparar, pois tu somente és digno, tu somente és digno. Estás perto quando alguém por te chamar, sempre mostras o amor que nunca vai mudar. Tuas mãos estão abertas pra curar, te rendo toda a honra, te rendo toda a glória. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, e te receber o meu amor. E diante de ti, o que tenho para dar, eu te adorarei. Estás perto quando alguém por te chamar, sempre mostras o amor que nunca vai mudar. Suas mãos estão abertas pra curar, te rendo toda a glória, te rendo toda a glória. Tu és digno, Senhor, de toda a glória. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, e te receber o meu amor. E diante de ti, o que tenho para dar, eu te adorarei. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, e te receber o meu amor.